Bom dia, turminha do Infantil 2A! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de aula, fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos anjos custódios, protegei-nos. Beata Madre Rafaela, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, crianças. Olha só, a Dona Mimosa já está aqui, preparada para a nossa aula de hoje. E ela trouxe um outro amiguinho que quer cantar uma música com vocês. É o sapo, aquele que não lava o pé. Vamos cantar para ele? Um, dois, três e já! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Ê, legal! Agora falem tchau para o Senhor Sapo. Tchau, Senhor Sapo! Agora, a Tia Bruna vai fazer a chamadinha. Quero saber quem está assistindo a aula. Então, prestem bastante atenção. Combinado? Laura. Oi, Laurinha. Téu Rossato. Oi, Téu. Isabela. Oi, Bela. Arthur. Oi, Arthur. Téu Arteiro. Oi, Téu. Matheus. Oi, Matheus. Muito bem. Fizemos a chamadinha. Hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o nosso corpo. Eu tenho aqui uma caixinha. E dentro dela tem algumas imagens das partes do nosso corpo. Vocês me ajudam a descobrir quais partes são essas? Vamos lá. O que será que é? Que parte do corpo é essa? Orelhas. Qual parte do corpo é essa? As mãos. Muito bem. Qual parte do corpo é essa? O nariz. Muito bem. E essa? Qual parte do corpo é? A boca. E essa? Qual parte do corpo é? Os olhos. Isso mesmo. E essa? Qual é? Os joelhos. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E essa? Qual parte do corpo é? Os pés. E essa? Qual parte do corpo é? A cabeça. Isso mesmo. Vamos relembrar quais foram as partes que a Tia Bruna tirou da caixinha? Vamos lá. Cabeça. Pés. Joelhos. Olhos. Boca. Nariz. Mãos. E as orelhas. Muito bem. Aprendemos sobre as partes do corpo. Agora, nós vamos movimentar o nosso corpinho com uma música que fala das partes do corpo que acabamos de aprender. Então, fiquem em pé que a música já vai começar. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção! Agora, nós vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem! Agora, nós vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé! Muito bem! E agora, sabe como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. E agora, todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Muito bem, crianças! Vocês gostaram de dançar a música que fala sobre as partes do corpo humano? Eu gostei! Agora, nós iremos pegar a apostila na página 52, onde tem essas crianças que também estão dançando a música que fala das partes do corpo humano, essa que nós acabamos de dançar. Coloquem o dedinho para a professora Bruna na criança que está com as mãos nos joelhos. Essa aqui, muito bem! Agora, coloquem o dedinho na criança que está com a mão na cabeça. Isso, ele está bem aqui. Agora, coloquem o dedinho na criança que está com as mãos no pé. Isso, ela está aqui. Agora, coloquem o dedinho na criança que está com as mãos nos ombros. Esse aqui, muito bem! Agora, nós iremos virar a apostila. Aqui onde tem essas duas crianças que estão branquinhas, sem nenhuma pintura. O que vocês irão fazer aqui? Vocês irão pegar o lápis de cor e pintá-las, deixá-las bem bonitas. Mas, não pode pegar o lápis de cor e pintar tudo de uma vez. Nós vamos pintar por partes que a nossa apostila está pedindo. Primeiro, nós vamos pintar a cabeça do menino e da menina. Depois, nós vamos pintar os ombros do menino e da menina. Depois, nós vamos pintar os joelhos. Onde estão os joelhos? Aqui, olha, do menino e da menina. E, por último, os pés do menino e da menina. Vai ficar bem bonito. Bom, é isso, crianças. A nossa aulinha terminou. Até a próxima aula. Um beijo! Tchau!